Audio Jumbo Aqui é pra andar nesses carrinhos Tem uma fila grande ali Mas aqui é mais pra criança Então eu vou pra outra atração Essa atração também aqui, só desses foguetes Também é mais pra criança Então vamos passar pra emoções fortes Vamos procurar emoções mais fortes Eu penso que é esse aqui, olha lá É esse mesmo Vou entrar nessa fila aqui Que eu espero ser É, e é, eu tô vendo ali pelos cartazes que é assim Do jeito que eu gosto Tempo de espera aqui mais ou menos de 20 a 35 minutos Então estamos aqui à espera na fila Dessa aventura agora Que é uma das que são mais Não é perigosas, mas é mais emocionantes O povo aqui tá entrando E vamos nessa Daqui a pouco eu vou filmar como que é a atração A gente aqui no parque A gente aqui no parque Disneylândia, Paris Esse aqui tá lotado Tá lotado, lotado, lotado Já curtimos algumas atrações aqui Agora é hora de comer alguma coisa Vamos ver se a gente come aqui nesse restaurante Vamos ver o que que tem aqui Vamos lá Uma pausa pro Pro lanche Temos aqui, ó A partir de 13 euros Vamos lá ver o que a gente acha Muita coisa aqui Olha, tá aqui, ó Eu assisti esse desenho Um batimão Olha que bonito aqui dentro Então vamos escolher o nosso menu E vamos comer Disneylândia, Paris Atrações a todos os momentos Todos os lugares tem Atrações E esse é do restaurante Apuna Batata Acabamos de almoçar agora Acabamos de almoçar agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora nós vamos em outra atração agora, que é a Indiana Jones, já tá melhorando mais o tempo, daqui a pouco já dá pra tirar o casaco, daqui a pouquinho vamos ali ó, é tipo uma montanha russa. Hoje eu é só dente gente, só dente. Tem que escovar o dente bem, porque hoje é só alegria. Tchau. Tio vai ter coragem, Tio? Vou tentar, vou tentar. Eu adoro essas coisas. Vamos ver se eles vão deixar a gente entrar, vamos ver aqui ó. é um pouquinho está nele é tão tremendo essa fila eu já queria procurar fila daqui a pouco eu filmo mais tá gente nós agora nós vamos andar nesse aqui é o big montanha é um tipo um como que é uma montanha russa na montanha ela passa lá do outro lado ele tem uma bairro da água a lei passa a dar água eu acho não sei né mas a pesquisa lá embaixo aqui então vamos lá ver porque nós é mais cedo e estava fechado essa atração que às vezes feste não sei qual motivo então nós vemos agora são que horas agora umas 8 nós vamos agora para essa atração filmar aqui ó aqui gente é muito grande vamos lá então nós vamos agora andar um pouquinho só não estou filmando porque tem coisas que não dá para fumar a gente não é que é proibido não é porque muito escuro eu faço demais da água eu tinha razão viu big thunder e aí o o e o o Não dá pra filmar pra gente na hora, tu? A gente vai descer agora pra moça. Ou eu seguro a bolsa, ou eu seguro a câmera. Que maneiro! Caraca, se fosse bater a cabeça ali agora. É que eu tenho aqui. O que é isso? Ah! Que maneiro!